Fala Gremistada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde trazemos as últimas informações sobre o Gremio. Antes de prosseguirmos, peço que deixem o seu like, ativem o sininho das notificações e se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Dito isso, vamos ao vídeo. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre um jogador que foi oferecido ao Gremio. Trata-se do centroavante Lincoln, ex-Flamengo, que está atualmente livre no mercado. Aos 23 anos e com 1,80 metros de altura, Lincoln teve seu contrato com o vicel Kobe do Japão encerrado após conquistar o título japonês na última temporada. Ele disputou 13 partidas, marcando 5 gols. Lincoln é conhecido por sua força e habilidade como centroavante de área, sendo um goleador com histórico positivo na seleção brasileira de base e nas categorias de base do Flamengo. Diante disso, acredito que seria uma aposta interessante para o Gremio. Ele poderia ser um reserva ideal para os jogos em que Diego Costa não estiver disponível e também competir pela posição de titular. Com apenas 23 anos, Lincoln tem potencial para se desenvolver ainda mais, especialmente considerando a qualidade dos jogadores formados na categoria de base do Flamengo. O Grêmio está analisando essa possibilidade, e não seria surpreendente se nos próximos dias houver algum desenvolvimento nessa negociação. Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Um abraço tricolor!